INVOKER Santana, you went crazy Ando contando mais grana dessa realidade, já tinha certeza Não só por ostentação, é seu sonho, é a missão, tem que sentir firmeza Olha pro preço do pão, o diabo não pisa, acompanha na mesa Me fecha em breve, viajando pra Europa, carburando, droga e veneza Fiz essas barras, no Uber, em duplo, pesqueiro e fazendo dinheiro Mano, somos passageiros, a cena é fake, somos verdadeiros Se fomos últimos, somos primeiros, eu minto tudo que mata por dentro Sangue no olho, 90% Os outros 10 são meu grande talento Bitch, me diz quem crê puto em gaiola Toque no trore do laco ou na tabu Recon se essa pedro tem da lacuça Muito manhoça, lambruça Mesmo se os caras não aguentam mais minha cara Na timeline, estão para Cheia de risco com a unha pintada Essa bitch é gostosa, eu não ligo pra nada Porra, por que que cês falam demais? Mano, eu fiz acontecer Não me parecem tão originais Contra MC, contra o V Deus me perdoe se formos banais Mas ele entende o porquê Não por sujeira, é por sermos reais Nunca pra grado a você Telefona me pedindo Queima, ela fuma e se solta Sem vergonha, safadinha rebola Tá maluca, aducionou na sua ch... Fumo, lanço, barras, avulsas Muito podre pra causar, mas repulsa Solta as punch, vista a sua cara pulsa Enquanto a sua crush sonha me Tipo assim Não agreguem vocês, mas agreguem mim Carregando umas merdas pra trás no rim Acumulando grana antes do fim Preciso de mais grana pra antes do fim Pensei tanto em dinheiro, esqueci de mim Já morri faz um tempo e nem era o fim Eu nunca imaginei que seria assim Mano, é tipo assim Ando contando mais grana Nessa realidade eu já tinha certeza Não só por ostentação É seu sonho, a missão tem que sentir firmeza Olha pro preço do pão O diabo não pisa, acompanha na mesa Me fecha em breve Viajando por Europa, carburando droga em Veneza Eu não discuto por hype Eu já era famoso em 2014 Pelo menos na minha área onde todos sabiam que eu seria hoje Nem me imaginava fazendo bills e nesse cara dinheiro tão novo Eu já sabia que era raro e caro quando eu só vi o dia de noite Pra te encher de diamantes Pra do cheio pros amantes Tô na sede, dia é longo Mostra o seu, eu tiro a lanche Vumitando pela lanche Primeira classe até a França Realmente levei ela em dez países Sem contar contigo e zero de herança Igual um plano de fuga, diploma é sintoma de culpa Desejo bons sonhos em meio a belos travesseiros e feitos de pluma Desejo que veja com seus próprios olhos os olhos na lua Percebo que ainda não tem um caminho Tá chegando a hora, descubra Daria um filme Eu faço, recolhe a grana do mês sobre a mesa Vou sem isso filme Ao que cê recorre se falta comida na mesa Comemora esse céu cis da frieza Sempre só tão cheio de incertezas Eu me foco, demonstro firmeza Eu me desdobro, férias em veneza Eu sei que nem sempre foi assim Mas foi bom pra mim Nem tudo são flores, esquece Eles querem o pior de mim Não vai ser assim Enquanto o grana só sinto em espécie Sempre faço, Deus atende, eu me apresse Fim do espaço, faço jus à espécie Corto o laço se não se compromete Ter paz é caro, vai se o dinheiro desce Só mais uma noite Notas de 100 dentro da maleta Eu sei, vai me ligar depois de hoje Eu já te imaginei câmera lenta Pode aparecer pra mim toda noite Ela tem filtro, evita ser ciumento Deixa eu ver, mas já pode fazer pose Eu só te observe, minha vontade aumenta Vende pérolas finas, talheres de ouro Você desfila num tapete persa Faço um trabalho espantar mal a couro Quem me protege, não dorme, me cega Em meio a penumbra, sou como um feio Chute luz, foram noites e dias Mas man, eu me dispusso Então foda-se o kit, pô Eu tenho acutes Não corre, desliza o voo Eu faço jus Ando contando mais grana dessa realidade Já tinha certeza Não só por ostentação É seu sonho, a missão tem que ser de firmeza Olha pro preço do pão O diabo não pisa, acompanha na mesa Me fecha em breve viajando pra Europa Carburando droga em Veneza